Foi preso em Foz do Iguaçu, morador de rua que é suspeito de ter matado uma mulher com golpes de foice. De acordo com a polícia, ele confessou o crime e disse que matou porque a mulher não fez sexo com ele. O corpo dela ainda está no ML para ser reconhecido. Testemunhas afirmaram que ela era moradora de rua e seria argentina.